Fala aí, tudo tranquilo? Vamos ligar pra polícia utilizando o aplicativo da Uber pra ver como é que funciona, se aquilo dá certo e o mais importante, pra saber o quanto tempo leva pra alguém dar o retorno no vídeo de hoje a gente vai fazer esse teste com aquele atalho que tem ali na Uber pra ligar pra polícia e no final eu vou te dar algumas dicas de segurança, então assiste o vídeo hoje até o final se você quer trabalhar mais tranquilo, se você quer trabalhar mais seguro então pessoal, um tempo atrás aí a Uber disponibilizou no seu aplicativo um atalho pequenininho ali fica no canto inferior esquerdo, que te permite acionar as autoridades te permite ligar pra polícia numa situação de emergência, numa situação de risco na hora do aperto é um atalho ali pra tentar agilizar o contato entre o motorista e as autoridades o botão é polêmico, o pessoal fica na dúvida se funciona ou não funciona, dá certo ou não dá pra testar o motorista resolveu fazer um vídeo mostrando passo a passo desde o momento que ele aceita a viagem, a hora que ele aciona o quanto tempo leva pra alguém atender, pra alguém dar um retorno do outro lado olha só o teste que o motorista fez eu vou fazer um teste aqui, acabei de aceitar uma corrida aqui eu vou iniciar ela e vou apertar o botão de pânico aqui do dá logo dirija-se ao local de destino em CLT, a agência Alvorada pensa bem, toda essa mão pra poder falar com a brigada militar e dizer que tu tá em risco aí é pra quebrar, né? e olha bem tô lá ligando pra polícia enquanto isso o passageiro tá comigo dentro do carro até agora não tocou então veja só, o tempão que levou o tempão que levou ninguém atendeu, ninguém deu retorno no final o cara acabou desistindo, cancelou o tempão que levou pro sistema processar a solicitação pro sistema fazer a conexão, fazer a ligação pra que aí então, de repente lá do outro lado, alguém resolva atender e aí eu te pergunto o que a pessoa vai fazer do outro lado? o que vai adiantar você ligar pra polícia numa situação de risco? porque numa situação normal, tradicional, cotidiana na hora de algum problema mais banal, mais básico você não precisa de um atalho no aplicativo pra ligar você não precisa ah, como é que eu ligo pras autoridades? todo mundo no Brasil tá careca de saber que é 190 se o cara não sabe, ele pesquisa no Google agora, numa situação de emergência numa situação de risco de que que adianta esse botão? honestamente, sinceramente nada ele não serve pra nada ele não adianta de nada infelizmente mas existem algumas medidas que você e motorista de aplicativo pode, pode fazer pode tomar pra trabalhar de forma mais segura primeira primeira medida você tem que ter um rastreador no seu carro te aconselho você a ter um rastreador no seu carro com o botão de pânico eu já falei nesse vídeo aqui como é que funciona com o rastreador com o botão de pânico e caso aconteça alguma coisa você consegue facilmente pedir ajuda pra alguém depois confere nesse vídeo aqui em mais detalhes como é que esse rastreador funciona outra coisa que você deve fazer é participar aí de um grupo de motoristas um grupo de motoristas unidos que se apoie que tenha uma boa estratégia de apoio que um ajude o outro isso é muito importante você tá num grupo aí que se ajude e por último você deve adotar essa política desse vídeo aqui a política do foda-se onde o que importa o que conta o que vale a pena é você voltar pra casa então na dúvida achou que a viagem é segura na dúvida não tá tranquilo não tá favorável cancela e vai embora independente do que o aplicativo vai achar independente de taxa de aceitação independente de taxa de cancelamento o que vale o que importa é a sua segurança aplicando aí esses três itens com certeza você vai trabalhar muito mais seguro muito mais tranquilo espero que tenha gostado desse vídeo deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse botão aí da polícia se serve ou não serve pra que que você utilizaria esse botão deixa aqui nos comentários ok um grande abraço um bom trabalho uma boa viagem e até o próximo vídeo bota uma desclamação aí também já pra tomar essa graça e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti